Regras do Rugby Noções básicas O Rugby está cada vez mais popular no Brasil. Mas e você? Se você não entende as regras, como vai assistir um jogo na TV, por exemplo? Mas pode deixar, aqui na Alma Rugby, a gente explica pra você tudo sobre o nosso esporte. Pra jogar Rugby, você precisa apenas de uma camisa, uns shorts, meiões e chuteira, igual no futebol. Ah, importante também usar um protetor nos dentes. Melhor sempre prevenir, né? A bola é o que todo mundo mais gosta, claro. O que chama a atenção é que ela é oval. Parece mesmo quase um ovo. Outra coisa que é parecida com o futebol é o campo. Praticamente o mesmo tamanho do campo de futebol que a gente está acostumado. Mas no campo de Rugby, tem algumas linhas diferentes. Bora começar com a linha do meio de campo? É dessa linha que o jogo começa ou recomeça quando um dos times marca pontos. Na sequência, tem a linha de 10 metros. Depois do chute de saída, aquele chute que coloca a bola em jogo, a bola precisa passar essa linha de 10 metros, entendeu? A próxima é a linha que marca 22 metros. Seria quase a marcação da grande área do futebol. Serve para a defesa. Aí vem a linha que todo mundo quer passar. Que é a linha de engol, como falamos. A linha de fundo. E sabe por quê? Porque é atrás dessa linha que você marca um try. É nessa linha de engol que ficam os paus, o H. Tipo onde ficam as traves no futebol. E a última linha é a que encerra o campo. Bom, também tem as linhas de 5 e 15 metros. Mas vamos falar delas quando a gente for explicar como cobra lateral no rugby. Fechou? Viu só como não é tão difícil começar? Alma Rugby. A família do rugby. Mas vamos lá.